Ao perder esta noite no Estádio da Madeira, dentro do Olhanense, por um a bala a zero, o Nacional deu para o próximo sábado a qualificação para a Liga Europa de Futebol. Pela quinta vez desta temporada, foi nomeado um árbitro pouco experiente e, uma vez mais, o Nacional terá algumas razões de queixa. Logo aqui, aos 5 minutos, Anselmo cai na área. Fica a ideia de uma grande novidade. O árbitro Diogo Santos de Aveiro acaba por mostrar amarelo ao jogador do Nacional. Isto não perturbou, contudo, a equipa treinada por Ivo Vieira, que se lançou deliberadamente ao assalto da baliza defendida por Bruno Veríssimo. Jogadas de grande qualidade, futebol de excelente recorde técnico e os lances de perigo a sucederem-se junto à baliza Algarvia. Falhou, contudo, melhor pontaria e, assim, os lances sucessivamente foram segurando. Mateus, neste capítulo particular, esteve infeliz, perdendo por diversas vezes o duelo com o guarda-redes do Olhanense, Bruno Veríssimo. Aqui, mais uma excelente oportunidade. Uma vez mais, Mateus. Uma vez mais, Bruno Veríssimo a ganhar o duelo com o avançado angolano do Nacional. Os minutos passavam, a tendência do jogo mantinha-se. Primeira parte, num único sentido, aqui é Claudemir a acertar no poste. Logo depois, Anselmo cabeceia a nova grande defesa de Bruno Veríssimo. A beira do intervalo, o René Mielic, em excelente posição, acaba por atirar por cima. Terminava, assim, a primeira parte com o Nacional empatado a zero, mas a dominar claramente o jogo. Merecia larga vantagem a equipa nacionalista nos primeiros 45 minutos. O segundo tempo começa, praticamente, com o golo do Olhanense. Cruzamento de Mateus a ser interceptado pela defesa de Olhão. No contra-ataque, Nuno Pinto a escorregar no momento de fazer o corte. A bola chega até Toy, que na cara de Bracali, acaba por fazer o único golo do jogo. Injusto este golo do Olhanense, pois o Nacional era claramente melhor. A equipa não se deixou a bater, voltou a atacar. E aqui, Edgar cruza para a cabeça de Mateus, que uma vez mais não consegue acertar na baliza. Novo lance e ataque, teve Mateus a não conseguir fazer a emenda. Mais Nacional, sempre Edgar pela esquerda, a fazer o cruzamento. Orlando a deixar-se antecipar pelo guarda-redes Bruno Veríssimo. Mais um lance e ataque, aqui Mateus uma vez mais. E o filme a repetir-se, Bruno Veríssimo, outra vez, com uma excelente defesa negar o golo do Nacional. Desesperava-se nas bancadas, aqui mais um lance de perigo, mais uma bola a passar. Muito perto das redes da equipa de Olhão. Aqui é Diego, o remate de bicicleta, a bola a bater na barra. Aqui o relançar a Cainário, num lance que deixa algumas dúvidas. Diogo Santos não vai assiná-la. Depois é Mateus, com mais uma excelente ocasião. O remate desta feita, a sair por cima. Diego aqui, a entrada da área, mais um pontapé com grande perigo. A bola, uma vez mais, a sair ao lado. E aqui o caso do jogo. Já em tempo de compensação, o Nacional chegaria ao golo. Tiago Gentil, assiste a Edgar, Diogo Santos, por indicação do seu auxiliar, anula o lance. Fica a ideia de uma decisão errada do árbitro de Aveiro, a penalizar fortemente o Nacional. À beira do fim, mais um lance, o relançar a cabecear ao lado. Mais uma oportunidade perdida. Pouco depois, terminava o jogo. O Nacional a perder em casa, diante da Olhanense, por 1 a 0. Num jogo que teve o presidente do governo na bancada. O Nacional a perder em casa, deante da Olhanense, por 1 a 0.